Eu já vi tudo que ia acontecer Desde a primeira vez que eu te encontrei Não sabe como você mexeu comigo Demais, eu fiz de tudo pra não me perder Medo de tudo já não tenho mais Você não sabe do que é capaz Chegou tão fundo que eu nem vi o risco Demais, eu fiz de tudo pra amar você Pensando pra voar toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, cê dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Vai sem me prometer Se amanhã pelo menos me Liga pra me dizer Quer me conhecer Ou não quer Me procura pra mostrar Eu quero ver Pensou no problema toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, cê dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Reverei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Você não me disse que é ilusão Logo é o que te dei meu coração Tudo que eu te peço só levo, não Só levo, não Você não me diz que é ilusão Logo é o que te dei meu coração Tudo que eu te peço só levo, não 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 Tudo pra amar você Obrigado 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 Obrigado